Olá pessoal, eu sou o professor Ayrson Barros, o professor Twitter de Psicologia. Vídeo de menos de 5 minutos, bem rapidinho. Nós vamos tratar agora de um assunto muito legal, que é a questão da memória do testemunho, a memória e testemunho. É só esse slide mesmo. Olha só, vou contar uma pequena historinha. Na década de 60, 70, aliás, na década de 70, nos Estados Unidos, em um estado americano, tínhamos dois psicólogos muito bem intencionados e aí eles estavam pesquisando a questão do abuso sexual nas crianças. Eles foram numa escola e aí levantaram as informações. Eles queriam saber quantas crianças estavam sendo abusadas sexualmente pelos seus pais. Adivinha quantas? Qual que é a média da população? Você tem noção? Os estudos brasileiros, eles não indicam isso com uma pressão muito precisa. É uma precisão ibope, varia de 3 a 20%. É verdade, nós encontramos estudos nessa fase, pelo menos eu encontrei. Lá encontraram que todas as crianças tinham sido abusadas. Todas as crianças haviam sido abusadas. Década de 70, 60, década de 60, para ser mais preciso. O que aconteceu? A comunidade inteira se rebelou contra os pais. Não contra os psicólogos, eram dois psicólogos. Queimaram casas, houve tentativa de assassinato, tudo que vocês imaginarem. Destruíram a escola, acabaram com tudo. Foi uma cidade que foi devastada por esse episódio, episódio das memórias reprimidas. Esse episódio, depois de algum tempo, ele voltou a ser recontado nos noticiários pelas próprias crianças. As crianças depois foram interrogadas, entrevistadas. Não estou falando de depoimento especial não, está certo? Senão o CFP briga com a gente. Estou falando de entrevista mesmo. Crianças já com 12, 14, 20 anos de idade, tudo bem, já não é mais criança. Elas diziam o seguinte, não, isso não aconteceu não, nunca foi abusado não. Aí por que você falou isso na entrevista? Eu não sei, eu falei, mas não era verdade. Todo mundo estava falando, eu estava falando também. E as crianças davam depoimentos na época com riqueza e detalhes. Elas contavam tudo o que acontecia. Elas tinham sido induzidas pelos psicólogos. Quando é para fazer besteira, nós fazemos grande, não é verdade? O que aconteceu então? A partir desse momento, nos Estados Unidos, começou-se a investigar o processo de formação da memória nos testemunhos. Então, a psicologia jurídica, que nasceu já da psicologia do testemunho, apesar das controvérsias, mas para concurso, nasceu da psicologia do testemunho, ela não se desenvolveu tão bem quanto imaginávamos. O que o psicólogo jurídico tem que saber? No processo de colheita do depoimento especial, ou depoimento sem dano, ou ainda depoimento com redução de danos, o psicólogo ou qualquer profissional deve prestar atenção no processo de formação e evocação da memória. O que nós sabemos é que situações traumáticas, elas imprimem na memória da criança emoções, aliás, informações com emoções fortes. Na recuperação dessa informação, é comum encontrarmos distorções. Eu estou dando mal para vocês agora. Vocês estão me assistindo, claro, felizes em casa, comendo pipoca, tranquilos, com a família inteira aí reunida. Manda um abraço para todo mundo. Daqui a uma semana, quanto você vai lembrar dessa aula? Vai lembrar de quase nada. Provavelmente você vai dizer, provavelmente você vai dizer, com aquele mesmo fundo que ele sempre dá aula, com aquela mesma camisa, com aquela mesma cara, com aquela mesma voz e aquele mesmo conteúdo, que eu não lembro exatamente. Daqui a um mês, a memória vai ficar mais rarefeita. Isso é normal, tem a ver com a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Ele vai falar que se nós não recuperamos toda hora essa informação, a tendência é que nós esqueçamos. Nós vamos guardar todo o hino nacional em um Twitter. É normal que isso acabe acontecendo. No processo de violência contra a criança, o que acontece é, a criança passa por um problema, um abuso sexual, geralmente é isso que acontece, e ela fica relembrando isso várias vezes. Tem tudo a ver com o Ebbinghaus. Ele vai dizer, se você não reforça a informação, a tendência é que você esqueça. A criança passa por esse abuso, vamos imaginar que ela pare de ser abusada. A tendência é que ela, vez ou outra, acabe lembrando desse episódio. Em alguns casos, em outros, ela reprime de qualquer jeito. Ela reprime de qualquer jeito. E quando é clode, é clode de qualquer forma. No processo da memória, quando a criança revive esse trauma várias vezes, então ela está numa situação, ela encontra depois o agressor, pode estar dentro de casa, por exemplo, ela dá um outro sentido. Cada vez que ela revive, ela dá um outro sentido. Por que ela revive isso constantemente? Foi uma coisa danosa para o organismo dela, para o psicológico dela. O cérebro dela está dizendo, olha, toma cuidado, esse ambiente não é tão tranquilo quanto deveria ser. Cada vez que ela revive isso, ela reforma essa informação. E qualquer elemento exterior pode adulterar e comprometer a veracidade desse conteúdo, da forma como ela lembra. É por isso que, por exemplo, no depoimento especial, nós não utilizamos bonecas anatomicamente corretas. Você bota lá uma boneca pelada, um bonequinho pelado também, vários, sabe? Você vai sugerir esse processo. Já foi questão de provas, questão de concurso, uma outra banca lá da FGV não vai ser o caso de vocês. Talvez eles coloquem isso. Por que eu estou falando dessa história de bonecas anatomicamente corretas? Porque o CFP acertou uma vez na vida e disse, olha, tudo bem, se estiver fazendo esse depoimento especial, depoimento sem dano, não é possível induzir absolutamente nada na recuperação da informação da criança. Então, nada que estimule isso. Você não vai sair passando vídeos de crianças sendo abusadas e tal, para a criança lembrar. Porque a criança, de fato, ela vai pegar elementos da própria realidade e vai incorporar a sua lembrança, a sua recuperação. A memória não é 100% fiel. O depoimento não é 100% fiel ao que aconteceu. Mas a forma como ela armazenou. E isso você tem que prestar bastante atenção para a sua prova. O papel do psicólogo é aumentar as chances de que esse processo de recuperação seja adequado. Alisson, mas em adolescentes é mais tranquilo isso. Adolescente guarda a informação de uma maneira mais íntegra. Não, nem adulto, nem contigo, nem comigo. Isso acontece, viu? Toma muito cuidado. Independente da idade, nós vamos armazenar e recuperar a informação de acordo com o nosso humor, por exemplo. Beleza? É isso. Como eu falei, professor Twitter aqui, fazendo o máximo. e terminamos já esse nosso encontro gigantesco. Entrem lá no meu site, Psicologia Nova. Sempre tem um curso novo. Em janeiro vamos começar o nosso supercurso de Psicopatologia para concurso. Trabalharemos o DSM-5. Vai ser um mês de férias. Para quem quiser estudar, dá uma olhadinha lá no Psicologia Nova. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.